Que o mármore colocado numa casa, bem colocado, fica bonito, granito também, todos nós sabemos, mas é a dor de cabeça pra colocação. E você pode deixar porque a dor de cabeça fica com a teneira, não fica só louco? Fica aqui, nós temos equipe própria de colocação e nos responsabilizamos pela obra do início ao fim. Isso que é bom, porque dor de cabeça ninguém quer, todo mundo quer a casa bonita e aliás aqui é marmoraria própria. Então eles fazem tudo, escada, lareira... Tampos, pias, lareiras, escadas, o que vocês quiserem, mármores e granitos com qualidade, vem pra cá. Os vendedores são especializados, tem arquitetos, tem decoradores, tem preço bom, tem facilidade de pagamento, até 12 vezes, né, dá pra fazer? E até 12 pagamentos com pequeno acréscimo e até 4 vezes sem juros, aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive com os trucar. Não se preocupem com isso, vem pra cá que vocês vão fazer negócios bons. Agora vem aqui, vem juntinho com a gente que nós vamos mostrar esse granito aqui que é bem diferente em solo. É lindo, esse é o branco saara na medida 40 a 30, só 39,90 m² em 4 vezes sem juros. Esse mesmo material na medida 40 por 40, só 49,90 m², 4 vezes sem juros é preço pra vender todo o estoque. E diga-se por passagem, a Atene hoje tem mais de 30 mil m² em estoque pra pronta entrega, uma grande variedade de cores, tamanhos e espessuras. Vem pra cá que vocês vão gostar. Tudo no requinte pra você, viu, do jeitinho que você merece. Esse aqui é o mármore crema marfil, esse aqui, vou mostrar, esse aqui? Na qualidade extra, esse material tá lindo, a partir de 68 reais um metro quadrado, temos várias medidas, inclusive em algumas delas estamos dando o cabuchon. Olha que bom, e depois aqui você encontra produtos de limpeza, louças da DECA, tem metais importados, olha, tem tudo aqui na Atene. Segunda, sexta das 9 até as 7, sábado das 9 até as 5, domingo das 10 até as 2, na Avenida Marquejo São Vicente, número 23. Em frente ao Walmart do Pacaembu, e na Avenida Ibirapuera, número 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera, ao lado da Tokstok, lá abre de domingo das 2 às 8 da noite. E o telefone? 3666-8080. É Atene esperando você.